Olá, bom dia quem tá assistindo esse vídeo, boa tarde, boa noite, aqui é Rosane Ferreira, pois é, hoje eu tô fazendo aí um bolo de abacaxi, então tô aqui passando os ingredientes pra vocês aí, né, que eu vou gastar nesse bolo, que é duas xícaras, né, de farinha de trigo, três ovos, três fatias de abacaxi picadinho, né, e uma colher de fermento e duas colheres de manteiga, e leite, né, o leite você põe a quantidade que você acha aqui, pra ficar bem pastorzinho, aí você vai colocando o leite à vontade, até a massa chegar no ponto, né, e bora lá, né, gente, E eu tô aqui mandando um alô aí pros meus membros aí, e pros meus amigos, e que bora aí, vou chamar a vinheta aí pra vocês assistirem um pouquinho do vídeo aí, e não esqueçam, vou deixar anotado embaixo na descrição o que gastei pra fazer nesse bolo aí, tá ok? E bora lá, gente, que venha a vinheta! E bora lá, gente, que venha a vinheta! E bora lá, gente, que venha a vinheta! Ó, três ovos aqui, uma xícara cheia dessa aqui, ó, de farinha de trigo nessa medida aqui, se caso precisar, põe mais um pouquinho de farinha de trigo, fermento em pó, porém eu já ralei, é um bolo de abacaxi, eu já ralei o abacaxi, já coloquei aqui no meio, a massa que tá aqui, ó, massa tá pronta, ó, Uma massa bem homogênita, olha bem aqui, gente, ó, pra vocês verem, bem homogênita, bem, ó, ao tipo da massa. Resolvi já deixar a untadeira aqui, ó, que é a forma de bolo já untada aqui pra vocês verem, bem untadinha, né? E agora eu vou colocar o bolo aqui nessa travessinha aqui redonda, vou colocar o bolo todinho aqui. Vou colocar mais um pouquinho, né, redonda mais um pouco aqui, ó, é, o bolo tá aqui, ó, E vou colocar no forno, né, pré-aquecido a 180 graus e vou aguardar, daqui a pouco volto o carro pra vocês como é que ficou meu bolo de abacaxi, ó, hum, massa delícia. Bora lá, o bolo ficou pronto, gente, aqui, ó, ó, o bolo aqui eu fiz, é, eu não expliquei bem, né, esse bolo aqui é o bolo de abacaxi, que eu acabei de fazer, E eu não expliquei direitinho os ingredientes, né, que são três ovos, né, duas xícaras dessa aqui, ó, essa xícara aqui, ó, duas xícaras dessa aqui, ó, gastou duas, não gastou em meia, gastou duas xícaras dessa, duas colheres de manteiga, Eu peguei três fatias de abacaxi, piquei, bati no meio da massa, uma colher de fermento e três ovos, né, então só esse bolo aqui, gente, ó, esse bolo, que parece que tá uma delícia, Vou tentar desenformar o bolo aqui, pra ver se dá certo, né, ó, virei o bolo, vou tirar, ó, o bolo aí, ó, o bolo tá aqui, ó, desenformado, vou virar ele, ó, ó, o bolo aqui, ó, bolo de abacaxi, é, tá cheiroso, tá cheiroso, tá uma delícia, Então, vou partir o bolo aqui, pra vocês verem, né, como é que ficou o bolo, ó, olha aqui, gente, o bolo, que delícia, olha, é a primeira vez que eu faço bolo de abacaxi, Então, né, repetindo os ingredientes, são, um, três pedaços de abacaxi grandes, picadinhos, já batidos no liquidificador, três ovos, duas xícaras de farinha de trigo, né, E, uma colher de fermento, e, uma colher e meia de manteiga, tá, ficou esse bolo maravilhoso aqui, que vocês estão vendo, eu vou partir o bolo aqui, pra vocês verem, ó, Olha aqui, minha mão tá limpa, tá, gente, ó, olha o bolo, ó, olha o bolo, ó, que delícia, gente, olha a cor do bolo, ó, ficou maravilhoso o bolo, tá vendo o bolo aqui, como eu acabei de almoçar, não vou comer o bolo agora, né, Mas, aqui, tô mostrando pra vocês o bolo de abacaxi, que eu fiz, ficou uma delícia, é, tô mandando esses bolos aí, ó, todos pros meus amigos aí do meu cantinho, da Rosane Ferreira, pois é, e pros meus membros também, é, tenho 11 membros no meu cantinho, Então, vai pra vocês aí, meus membros, Sandra Frost, Rosana Val, Vânia Blande, Silvana Ferreira, bora que bora, gente, outra membro aí, que é inspiração dia a dia, outra membro que tá chegando também aí com vocês, Vodalva, Regina Formingos, membro Rogério Gomes, aliás, Rogério, é, Rogério Gomes, né, eu troco o nome dele, Rogério Gomes, Jaime Pereira Matão, Volteci Palamecine, aqui, ó, pra vocês, meus membros, o bolo, ó, que delícia, né, aqui, ó, vou deixar aqui, pra você ver o bolo, como é que ficou, uma delícia, E pra todos aí, do meu cantinho aí, que não é amigo da Rosane Ferreira, é, se inscreva-se lá no meu cantinho lá, né, É, anote, é, clique na notificação pra receber, é, e deixa um joinha lá sobre o bolo que a Rosane Ferreira fez aqui, Cachorro do vizinho tá latindo, mas tá dando pra tocar aí, né, então tá aqui o bolo, ó, tá, bolo pra vocês aí, e obrigada, Amigos aí que estão juntinho comigo, obrigado pelo carinho, pela força aí, e esse bolo hoje vai pra vocês todos, amigos, né, Bora lá, até o próximo vídeo, se Deus quiser.